Continuação aqui do vídeo porque o outro vídeo deu 10 minutos E é isso, o meta de 50 likes, o meta de 60 likes nesse vídeo Cada dia vai aumentando a meta de likes Eu não sei quem me assiste, mas é isso aí Eu não tô nem com três anos de procurado Abre a porta Eu morri Eu acho que saiu do jogo, beleza Agora eu tô com três estrelas, meu parceiro, eu vou morrer Deixa eu colocar o que eu te dete Aí, meu celular tem que ser Peraí, 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 peraí Ah, mas não, brava agora Agora ela se foi brava Eu vou até colocar em outra pessoa aqui, né Senão não vai dar pra dar Peraí Troca de câmera Troca Ai não, deixa a câmera não Troca, troca Não Eu tenho que sair em primeira pessoa Eu tenho que sair da moto, troca Sai da moto, sai da moto Sai da moto Sai Troca 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 E aí Vai pra moto, vai pra moto, vai pra moto Pega, 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 pega Ai Não Sai 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 Meu Deus Eu vou morrer Eu não sei da Não vai ser Não vai ser Não vai ser Olha isso, cara Não tô enxergando É nada Tem até helicóptero Missinho Agora o bagulho vai ficar louco Eu não sei nem onde tá a minha moto Mas Eu acho que eu bati em alguma coisa aqui Eu ainda Tô travado Eu tô travado No quê? Peraí Aê Vou dar tudo por causa da polícia Beleza Tá com guiche aqui Peraí Merda Eu vou morrer Eu vou morrer Morri Morri Como assim eu não morri? Peraí É o quê de queijo Peraí Não entendi Foi nada É galera O vídeo Infelizmente Vai ter que ficar por aqui Deixa o like Se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal Que eu falei Valeu E se inscreva no canal